Para você que é de Itapuã, eu quero chamar a sua atenção para você prestar atenção nesse vídeo. Eu sou o Lúcio Moschini, sou deputado federal e no meu mandato eu mandei mais de 3 milhões de reais de recursos para Itapuã, para ajudar Itapuã. Desses recursos, um dos mais importantes que eu lembro foi uma patrol, uma moto niveladora. Destinei também um caminhão caçamba que está sendo usado, caminhão 3 quarto e várias outras máquinas e equipamentos. Destinei também recursos para a saúde. Eu quero continuar ajudando o meu amigo, o prefeito Moisés Cavalheiro, e quero que você me ajude a ajudar Itapuã. Votando no Lúcio Moschini, candidato a deputado federal e o meu número é o 1555.